Antes de iniciarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho onde dê notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui você encontra tudo sobre história, cultura e universal. Deixe o seu like e compartilhe.